Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você, que Deus te abençoe e que a paz de Cristo esteja no teu coração. Eu quero orar contigo nesse instante, quero ser profeta de Deus na tua vida, mas antes eu quero te entregar uma palavra que se encontra em Salmos, capítulo 141, verso 3, que diz assim, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda à porta dos meus lábios. Meu amado irmão e minha amada irmã, nós precisamos pedir a Deus para guardar a nossa boca. Eu estou sendo profeta e boca de Deus agora para pessoas aqui, que muitas vezes fala o que não deve. Muitos problemas que sobrevêm na vida das pessoas, vêm por conta de ter falado aquilo que não deveria ter falado, ou com quem não deveria ter falado. Por isso nós precisamos entender que a sabedoria habita no silêncio. Precisamos entender que nem tudo o que sabemos ou nem tudo o que queremos deve ser falado, deve ser pronunciado. Por isso, peça a Deus para que coloque a porta, uma porta, uma fechadura aí na tua boca, meu irmão e minha irmã. O salmista diz, põe ao Senhor, guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Peça a Deus para guardar a tua boca. Peça a Deus para que você não fale demais. Muitos de nós acabamos estragando os nossos próprios planos, porque falamos demais. Muitos de nós acabamos gerando problemas para nós mesmos, porque falamos demais. Então entenda, procure falar menos e ouvir mais. Aliás, a própria palavra de Deus diz, sejam aptos a ouvir e tardio para falar. Meu pai dizia que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Por isso, fique mais em silêncio, ouça mais, aprenda mais. Receba esta palavra no teu coração, clique no joinha e escreva aqui nos comentários. Põe, Senhor, uma guarda a minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Escreva aqui, guarda a porta dos meus lábios. Ó Senhor. Escreva aí e se verbalize. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, olha, não perca essa oportunidade. É grátis. Abaixo desse vídeo tem um botão de inscreva-se. Clique aí e clique também no sininho, pois todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Então, não perca as orações diárias aqui, tá bom? Seja um aqui inscrito do canal e seja abençoado e abençoada. Quero que você seja um canal de Deus hoje para cinco pessoas. Compartilhe com cinco pessoas esse vídeo e abençoe outras pessoas. Compartilhe também no status do seu WhatsApp e do seu Instagram. Vamos ao nosso momento de oração. Pai querido, Deus de todo poder, eu oro por este homem, por esta mulher, para que o Senhor esteja guardando a porta dos lábios, guardando a boca deste homem, guardando a boca desta mulher. Quantas vezes a gente fala demais, Senhor? Quantas vezes a gente fala com quem não deveria ter falado? Quantas vezes nós falamos o que não deveríamos ter falado? Mas que o Senhor esteja dando sabedoria a este homem, sabedoria a esta mulher. Meu Deus, que venha ser apto para ouvir e tardio para falar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu estou orando para que os nossos lábios sejam guardados, a nossa boca seja guardada e que nós venhamos falar aquilo que edifica, aquilo que constrói, aquilo que abençoa, aquilo que é na direção do Senhor. Meu Deus, muitas vezes a gente fala planos para quem não sabe de nada. A gente fala os nossos planos para quem deseja o nosso mal. Por isso, ó Deus, nós venhamos ter sabedoria dada pelo Senhor e que nós venhamos ser pessoas que fala pouco e ouve mais. Meu Deus, abençoa esta mulher, abençoa este homem, abençoa este casal, abençoa esta família, abençoa esta jovem e este jovem, abençoa esta pessoa que ora comigo de uma maneira sobrenatural. em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos, Deus abençoe a tua vida, compartilhe o máximo esta oração e abençoe outras pessoas. Vou ficando por aqui, Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.